é pra quem não sabe aqui ó fazer farinha aqui e a prensa aqui foi onde o cara ralou aqui a mandioca e o pessoal todo correndo com medo de ser filmado o pessoal indo embora ali com medo de ser filmado aqui é o cara fazendo a farinha aqui ó na manha aqui sem muita pressa é muito simples fazer farinha gente é rápido demais ó aqui é a mandioca tá já peneirada aí daquela aí pra cá aí daqui o cara cara que na manha assim um preguiçoso bom é rápido que ele não tá tudo certo já aí aqui tá tá pressando aqui ó isso aqui o cara puxa tem que ter um pouquinho de força para dar uma olha aí ó aí a farinha daqui vem pra cá ó aí o filho do manhã aí o cara pega e fala assim ah o quilo da farinha a cinco reais tá caro demais o cara não sabe o surfou que é né rapaz ó o cara que tá aí tá aí já meia hora já e e nada disso aí e o pessoal olhando aqui comendo laranja é uma hora e meia uma hora e meia ó nessa peleja aí ó e o fogo ali ó aí tem uma vez é o mesmo sistema do forno que eu fiz lá pra passar carne aqui é interior interior aqui é ó tem um trabalhando só um aí o restante ó começaram cinco horas da manhã lembrando que ontem já tava arrancando a mandioca e aí o cara já comendo já ó tem aquela ali ó que vai ser chumada porque ela é procurada ou marcar no facebook aí aqui ó pessoal comem rapaz ele comer laranja e comida por hora tá ali aquele é o Marcelo muito conhecido na cidade